Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada Seu segredo se me indicou Já conheço as pedras do caminho E sei também que aqui sozinho eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra um canto desse amor Que eu erro tanto, evito tanto e que no entanto Volta sempre a enfeitição Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num marrom de repronto seu demônio colecionar Lá vou eu de novo feito um pouco Procurar um desconsolo que cansei de conhecer Novos dias, tristes noites claras Versos, cartas, minha cara ainda volto a descrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito não marcado de lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um som negro Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um som negro Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto